Você sabe que o povo comenta sempre Que eu presto pouco e você já enrolou muita gente Não tenta de novo, nem chega tão perto Vai ser perigoso eu e você se o beijo der certo Mas você chegou, o beijo rolou A noite passou e a gente acordou Olhando pro teto, o nosso reflexo Sem roupa, o peixe morre pela própria boca Como é que faz quando nenhum dos dois é flor que se cheira Quando a malandra se apaixona no tranqueira Quando foi sério que era pra ser brincadeira Como é que faz quando nenhum dos dois é flor que se cheira Quando a malandra se apaixona no tranqueira Quando foi sério que era pra ser brincadeira O que era torto ou quebrou indireita Mas você chegou, o beijo rolou A noite passou e a gente acordou Olhando pro teto, o nosso reflexo Sem roupa, o peixe morre pela própria boca Como é que faz quando nenhum dos dois é flor que se cheira Quando a malandra se apaixona no tranqueira Quando foi sério que era pra ser brincadeira Como é que faz quando nenhum dos dois é flor que se cheira Quando a malandra se apaixona no tranqueira Quando foi sério que era pra ser brincadeira O que era torto ou quebrou indireita O que era torto ou quebrou indireita